Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a arapongagem do Ministério da Justiça contra 579 servidores públicos, teve um resultado que não combina com as consequências. Concluiu-se que essa bisbilhotagem foi uma lambança ilegal que afronta a Constituição. O placar foi elástico, 9 a 1. Os ministros proibiram a produção de dossiês desse tipo, sobre vida pessoal, escolhas pessoais ou políticas, práticas políticas dos personagens e opções, se são ou não opositores do governo. Tudo isso é bobagem que o Estado se preocupe ou se ocupe disso. Ora, se houve uma ilegalidade, não basta interromper a ilegalidade. É preciso identificar e, eventualmente, até punir os responsáveis pela violação. Portanto, a consequência lógica seria que o Supremo encaminhasse à Procuradoria-Geral da República um pedido de abertura de inquérito para apurar os responsáveis por aquilo que o ministro Alexandre de Moraes chamou de fofocaiada, o Luiz Fux batizou de trabalho de desinteligência, o Gilmar Mendes taxou de operação tabajara. Esses ministros leram o tal dossiê, tanto sabem o que está lá e estão falando desse tipo de coisa. Na prática, o Supremo constatou que houve um atropelamento dos direitos constitucionais de 579 brasileiros e não se interessou por identificar quem estava no volante da operação dessa pseudo-operação de inteligência. Quando o dossiê ganhou as manchetes, o ministro André Mendonça, da Justiça, disse que o documento não existia. Ele se negou, inclusive, a entregar o material para a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora desse processo no Supremo Tribunal Federal. Paradoxalmente, o ministro demitiu o responsável pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça e abriu uma sindicância. Depois, no Congresso Nacional, o André Mendonça declarou que existia um relatório, não um dossiê, como se isso fizesse alguma diferença. Aí ele entrega uma cópia desse documento aos parlamentares, entrega também uma desculpa esfarrapada à moda do Lula. Eu não sabia, ele disse. Aí, aos 45 minutos do segundo tempo, o ministro remete a documentação para a relatora do Supremo. No seu voto, a Carmen Lúcia foi ao ponto. Ela falou, bom, se não há dossiê, por que se abriu uma apuração administrativa que levou, inclusive, ao afastamento de um servidor? É esse tipo de pergunta que o contribuinte brasileiro merecia ver respondida. Mas o Supremo Tribunal Federal parece, no momento, mais interessado em preservar o sonho do ministro André Mendonça de ganhar do presidente Bolsonaro uma toga, um assento ali no Supremo. Parece mais interessado nisso do que em obter as respostas que o ministro está devendo. Não digo que o ministro seja responsável, mas é preciso saber quem é. Gastou-se dinheiro, perdeu-se tempo com isso. Então, se é uma lambança, se é tabajara, se é um relatório de desinteligência, é preciso saber quem fez e, eventualmente, até divulgar isto. Se é uma balela tão grande, por que fazer tanto mistério? O contribuinte brasileiro tem o direito de saber o que está nesse relatório.